Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Eu não sei em qual momento você está vendo esse vídeo. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas de qualquer forma, ele vai ficar gravado aqui no YouTube. Então, para você que está chegando agora, nós começamos um propósito de ler a Bíblia. Não está fácil. Existem muitas coisas que nos tiram a atenção. Problemas que vão surgindo durante a nossa caminhada. Mas o importante é que você chegou até aqui. Se você não conseguiu nos acompanhar, vai na nossa playlist. Existem vídeos anteriores que você pode acompanhar, mas sem demora. Não demora muito esse vídeo. São 14, 15 minutos no máximo. Mas fica com a gente. Nós lemos no capítulo 43 que os irmãos de José, nós estamos naquela saga, né? Os irmãos de José jogaram ele num poço, venderam para os maletas. Dali ele foi parar na casa de Potifar. Depois de Potifar, quis fazer amor com José. José, sendo fiel a Deus, disse que não. E ela inventou uma mentira. José foi preso, foi lançado numa cadeia. Agora José interpreta o sonho de um padeiro e de um copeiro. José é levantado governador do Egito. Então, agora no 44. Acompanhe o copo de José. José agora está reunido com os irmãos, já como governador do Egito. Então, só para você se situar onde é que nós paramos. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem. Encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram o quanto puderam carregar. E ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. E na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço, ponha o meu copo de prata junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com os seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas não estavam tão longe, José disse ao seu administrador, vá depressa atrás deles, vá depressa atrás daqueles homens. E quando os alcançar, diga o seguinte, por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam, por que o Senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhes trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então por que iremos roubar prata com ouro da casa do seu patrão? Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse, concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo que será meu escravo. É que será meu escravo. Os outros podem ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo mais velho até o do mais moço. E o copo foi encontrado na boca dos sacos de mantimentos de Benjamin. Então os irmãos rasgaram suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando o judaio e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajeolharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou, por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu, Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos. Nós e aquele com quem estava o copo. De jeito nenhum. Eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Então o judaio chegou perto de José e disse, Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o senhor é como se fosse o próprio rei. O senhor perguntou, vocês têm pai? Ou outro irmão? Nós respondemos assim, temos pai já velho e um irmão mais moço que nasceu quando nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo e o seu pai o ama muito. Aí o senhor nos disse para trazer o rapazinho para, porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse o seu pai morreria. Mas o senhor disse que se ele não viesse, o senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos, não podemos ir. Não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então o nosso pai disse, vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu dois filhos. Um deles já me deixou. Eu nunca mais ouvi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza esse velho. Agora, senhor, continuou a ajudar. Se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz e nós seríamos culpados de matar de tristeza. O nosso pai, que está velho. Ele tem mais. E tem mais. Eu garantia ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim, se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu te peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como eu escravo em lugar do rapaz. E permita que ele volte com os seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre meu pai. Então, meus irmãos, somente até aqui. Amanhã nós continuaremos. Então vocês veem que José, como governador do Egito, hoje ele tem o poder de decidir. Liberar os seus irmãos ou não. Essa foi a estratégia que José usou para segurar os seus irmãos. Mas essa estratégia não foi de José, foi de Deus. Deus queria tratar o coração daquela nação. Porque era daquela nação que viria o Messias. Então entenda, o Senhor tem os seus métodos, o Senhor tem as suas ferramentas. Não precisa, eu ou você, ficar arrumando caminhos para ajudar Deus. Depois você pode ler. Se você não acompanhou até aqui, você pode acompanhar os nossos outros vídeos. Entenda, o Senhor tem a maneira e as suas ferramentas de trabalhar. E essas ferramentas não é para moldar as pessoas, mas é para moldar a nossa vida conforme o querer dEle. Tá bom? Deus te abençoe. Amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui de volta. Compartilha essa palavra com outras pessoas. Deixe o seu comentário aí embaixo. Deixe o teu joinha se você estiver gostando. Se você não estiver gostando, pode deixar o dislike também, não tem problema. O importante é que você, que entenda que a minha missão aqui não é pregar o Evangelho. É incentivar a você a ser fiel a Deus na sua leitura diária. Leia todos os dias pelo menos um capítulo. Deus te abençoe. Fique na paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.